Hoje, por volta de 5h20 da manhã, um acidente entre uma van e um veículo Gol no cruzamento da avenida Valmortolê do Russo com a rua Borba Gato, entre os bairros Recreio dos Bandeirantes e Catetos, deixou uma vítima fatal. No asfalto restaram os pedaços dos veículos e as manchas de sangue da vítima. De acordo com informações de populares, a van estava subindo por essa avenida. Quando chegou no cruzamento com a rua Borba Gato, o outro carro que estava descendo acabou batendo na lateral da van. O motorista Valdomiro Baião de Freitas foi arremessado para fora do veículo. Ele bateu com a cabeça no meio fio e morreu na hora. Com a força do impacto, parte de sua massa encefálica foi arremessada no muro e 4 horas após o acidente ainda estava no local. Olha, eu tive que retirar umas crianças que moram ali no condomínio, que estavam mexendo no cérebro do rapaz. É um absurdo eles ter tirado o corpo e largado o cérebro ali. Você pode ver pelo horário que foi o acidente e agora que você veio fazer a entrevista, está ali ainda. Eu acho que é desumano isso aí, deixar parte do corpo do rapaz para trás. O condutor do Gol teve ferimentos no rosto e foi encaminhado para o pronto-socorro. O soldado Nicanor, ele desocavra para o trabalho, para o quartel e no cruzamento com a avenida Valmorto Ledo Russo, ele transitava pela rua Borba Gato, ele acabou abalroando-se com uma van, um veículo van Renault. O soldado Nicanor, o soldado Nicanor, ele apresentava alguns ferimentos pelo rosto, possivelmente causas em que se deram lá os fatos, não foram apurados. Não foram apuradas, né? E isso aí, só a perícia vai poder determinar o que aconteceu lá de fato. E isso aí, só a perícia vai ter.